Agora, falando um pouco, isto passando por cima de muitas coisas, falando um pouco, mas para tu teres um registro, pronto, e omitindo muita coisa importante, muita coisa importante, falar de um movimento que está a acontecer agora, de valorização, do repentismo, do canto improvisado, não é? Lá é a vossa regaifa, aqui na Madeira, pronto, é o despique, aquilo que nós chamámos com despique. A gente está em Santa Maria dos Açores e na Galeza. Sim, é verdade, é verdade, também dá, e gostei tanto do teu país, da Galeza, da Galeza, da Galeza. E agora, eu fui contactado, conjuntamente com o Roberto Muniz e com o Rui, eles vieram falar-me, para dar um novo sentido ao festival de despiques. Assim, muito rapidamente, havia um certo desencanto. Vê lá, quando eu andei um bocadinho por aí, a despicar, em alguns países, foram poucos, foram poucos. A gente esteve em Itália, esteve em Espanha, nas Ilhas Pagliadas, foram poucos. Mas, eu ganhei uma consciência, embora, repare, um despique, um despique, e tu, estás a estudar isso, tu sabes isso melhor que ninguém, um despique é uma conversa, não uma conversa, mas é também uma luta pequena. É uma luta. E quem está a ouvir a regaifa, no final diz assim, gostei mais daquele. Para mim, aquele foi macho. Ou gostei, não gostei tanto disto. E aqui é a mesma coisa. E as pessoas... É uma luta, verbal, é uma luta verbal, mas é uma luta. Não, não se tive, é uma competição. Agora, aqui no nosso festival de despica-me, essa luta ganhou uma dimensão escatológica, palavrosa, estás a ver? E, neste momento, estamos a tentar introduzir alguma pedagogia e dizer que podemos improvisar a propósito do amor, do ódio, da guerra, da paz, não é? Com temáticas sem ser. A agressão fortuita, verbal e o palavrão, estás a ver ali, sem ser isso. E neste momento, eu já tive dois ou três encontros com esse sentido. E as pessoas, os improvisadores, gostam e agradecem e reconhecem isso. Sei lá, no charamba, o charamba se tu quiseres, o charamba é aquele modelo de repentismo, charamba, que tem um fundamento. É a palavra que eles usam. O que é um fundamento? É um tema. Um tema. É um tema que não é prévio ao desenrolar do charamba. É, começa-se, tu sabes que há, quando se se improvisa, as pessoas apresentam, são os preliminares, as pessoas apresentam, pedem licença para entrar na roda, no brinco, como nós dizíamos, pedem licença. E depois surge a lírica. Normalmente, tem um carácter espontâneo, não é uma coisa forçada. Surge um tema. Às vezes surge um que não pega. E depois um outro fundamento que não é. Depois há um, que interessante. E aquele, e aquele fundamento é assumido. E penso que se calhar lá também, na regaifa, isso acontece. E é aquele fundamento que durante duas, três horas, eles vão estar ali. Pronto. Aqui na Madeira também há uma coisa importante. O improviso, o canto, não sei muito bem lá como é, é acompanhado de uma música. E não é, não é bumbo, pandareta, não é isso. É o rajão, uma viola, um acordeão, um harmónio. Isso é. Vê, não quer dizer que, excessionalmente, não há ninguém tocando, a gente improvisa. Se calhar como lá. Eu penso que o vosso canto difere um bocadinho do nosso, enfim, estou a falar de cor. Se calhar, porque vocês cantam sem instrumento, senhor. Ou então com um instrumento de percussão. Talvez, não é. Não sei. Aqui na Madeira, é importante ter um braguinho, uma viola, dará-me um harmónio. Também tem percussão. Sim, 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 sim. Isso é importante. Isso pode ser diferente. E, desculpa, o instrumento que vocês têm é um padeirita? É um padeirita. É um padeirita. Só padeirita. Ah, não, mas na regaifa tradicionalmente não há instrumento. Tradicionalmente há um instrumento. Agora estamos começando a introduzir acorde ao sanfone. Muito bem. Mas, a regaifa tem o seu modelo melódico, a sua melodia, que pode variar, mas tem uma melodia. Estás a ver? O rap é entoado, não tem bem uma melodia. O rap é uma fala. Eu não entendo. O rap regaifa é cantado. Tem uma melodia. Sim, 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 sim. E aqui tem uma melodia e tem uma harmonia. Eu acho pertinente falar no rap. Eu conto no respeito. Vale pelo verbo. Sim, sim, sim. Porque aquilo é... O rap é ritmo. É ritmo. É ritmo. E o verbo, o que interessa é... É muito ritmo, não é? É isso. Mas o rap tem também muito mérito, não é? Não, estou a pôr a questão, mas não é propriamente uma música. São franches escobidas, porque estão cá por fora a sua voz. Não, estou a pôr o hipótese. Eu sei, eu sei, eu sei. Não, obviamente que há um hipótese que é mais comercial ou não. Mas comercial é relativo. Eu gosto de tanta coisa comercial. Eu gosto de música comercial. Eu gosto de música comercial. Eu tenho que dizer que a música comercial é fundamental na minha vida. Eu gosto de música comercial. Eu gosto de música comercial. Eu só gosto. Há dois tipos de música. O poema. A que a gente gosta. E a que a gente não gosta. 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 Bom, estava a falar do Festival de Santa Cruz. E como aí houve a reflexão entre... Exatamente. E esse festival fez, fez... Pensar. E na origem desse festival, no Júri, não sei o que tal, o mestre Arthur Andrade e... Bom, ainda há dias me dizia, um desses velhos, os repentistas me dizia... Professor, não há Júri como aquele daqui a 13 anos ou há 14 anos ou aquilo. que esse júri, a gente entendia-se com ele, hoje eles levam para lá, eles não aceitam de bom grado que lá estejam políticos, só porque é político está lá sentado na mesa dos jurados a dizer de sua justiça ou injustiça, eles têm a sua razão, o nosso povo, o nosso povo sabe muito bem disso. Portanto, agora, o que é que eles estão a pensar? O mesmo que vocês estão a pensar a fazer lá, e começámos por falar, para quê? Desenvolver um programa de caráter educativo pondo em articulação escolas, a ver, é isso, escolas que existem e a partida, o ponto de partida será professores, alguns ligados ao gabinete coordenador de educação, aquele velho gabinete que agora é Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, TCM, alguns professores que passaram pelos grupos da tradição, alguns nem por isso, ou pessoas que estão interessadas nisso, e sensibilizar, constituir, fazer desses professores um polo dinamizador na sua escola, reunindo, sem muita burocracia, que eu não gosto muito, às vezes, tu sabes como é, a gente começa a burocratizar essas coisas, não, não é? Muito isso, e partindo das nossas experiências, que são poucas, e aproveitando alguma experiência desse mestre, que se chama Alexis Dias de Pimenta, eu vou, eu vou, a procura, eu já estive com ele, ele já improvisou ao meu lado, e ele é, tu sabes que ele tem um livro, Teoria da Improvisação, Teoria da Improvisação, e agora, tu já sabes que ele editou o Método Pimenta, saiu agora, Sim, mas ainda não tenho. E também ainda não, mas, já te digo, hoje à tarde eu vou para casa, à editora, tic tic tic, mandar ver esse livro, pode ter coisas melhores, porque não há perfeição, a gente vai aprendendo... Mas é representante de um movimento internacional, um movimento entre povos. Perfeitamente, não, não, ele está a ganhar uma dimensão planetária, o Alexis Dias de Pimenta, uma dimensão planetária, e vê, no fundo, a gente vai à procura de quem estudou isso, o Alexis, estudou isso, sob a tutela de um mestre, que estou a tentar lembrar-me, de Canarias, de Canarias, da Universidade, não é, de Canarias, que não sei, ele também já desenvolveu com a Universidade de Santiago de Compartela. Só me ficam 20 minutos de bateria. Não, mas, não, vou ser, vou ser rápido, não vou... Eu estou, é, encantado, estou encantado com o que estou a ouvir, porque sintonizamos muito, é dizer, eu mesmo, são reflexões que nós estamos a fazer aqui, a lá, mas que aqui sai do coração da madeira, não é? Está a ver, como podemos estar distantes, mas às vezes, nas coisas que a gente gosta e que a gente quer fazer e promover, estamos tão perto, não é? Estamos, estamos. Você tem que conhecer um modelo, um modelo que leva 40 anos trabalhando nisto, que é o modelo vasco. Não, esse modelo é capaz de ser, eu não conheço. Sim, esse modelo é impressionante. Sim, sim. Depois vou apanhar um vídeo. Verso... Versolarismo. Versolarismo. O versolarismo, nós estamos, nós fizemos colaboração o ano passado com... Bem, a gente tem aqui este mundo que permite ver o quê, embora eu não perceba nada do que eles dizem. Não, eu também não. Agora que eles têm feito esse trabalho de valorização das coisas. Mas vê lá, portanto, eu hoje à tarde vou encomendar o livrinho, o método Pimenta, é assim que se chama mesmo, método tu sabes que é, método Pimenta, ele está lá na capa no quadro a escrever assim, a giz no quadro, a capa do livrinho é essa. Olha lá, e vou à procura disso, no fundo para quê? Para que a gente tenha qualquer coisa para dar de novo aos nossos pequenos, vê lá. Estas coisas são velhas, mas depois, pedagogicamente, a gente tem que encontrar um caminho didático, pronto, hoje professor, um caminho didático que seja divertido para os pequenos. Eu vejo às vezes o Alexis aqui a brincar com os pequenos. Hum, tu és o malucão! E ele diz isso, ou é? E ele agora diz, tu és um tontão, os pequenos. Estás a ver a brincar? Porque eu acho que o caminho tem que ser um pouco esse. Isto não pode ser uma coisa muito formal, muito burocrática. Agora, tem que ter, também, tem que ter pistas, a gente tem que planificar as coisas, porque, bom, depois é um processo, vamos aprendendo com os nossos erros também, não é? A gente, às vezes, pronto, a gente não aceita que o professor erre. Um professor, também, às vezes, tem as suas dificuldades e o seu caminho não é... O professor não sabe a totalidade. Agora, um professor tem que saber, tem que ter um sabido em si mesmo, não é? É isso. De modo, neste momento, eu estou a preparar-me para encetar, para começar esse caminho. Já tenho alguma informação, já li a teoria da improvisação do Alexis, não é? Conheço um pouco do nosso universo. Há um livrinho, há um livro, um livro, não é livrinho, um livro, que está, neste momento, no prelo, do Xarabanda, que é um cancioneiro, não é romanceiro, tu sabes? Romance é uma coisa, cantigas do povo é outra, não é? Há vezes mistura-se isso tudo. Um cancioneiro, que é um documento importantíssimo. E porquê? Porque lá está, lá está a notação musical, a notação musical. A harmonia, às vezes, ainda há dias eu falava, mas isto são detalhes mais técnicos. E eu estou curioso para que esse cancioneiro saia. E o que é que a gente vai fazer, portanto? Em síntese, este projeto, no fundo, porque o Alexis Dias Pimenta, a interrogação que ele coloca, não é? E tu sabes que um projeto científico nasce de um ponto de interrogação, não uma interrogação. A interrogação que ele coloca é assim. Por que não ensinar a despicar? De uma forma mais formal. Isto. Tu sabes o que é isso. Por que não ensinar? Aprende-se a despicar. Aprende-se através de modelos da tradição, de transmissão oral, não é? E por que não, numa escola ou nos bancos da escola, se a gente ensina tanta coisa, no fundo é isto. Tu sabes, é isto que está na base daquilo que tu queres fazer lá, que tu gostavas de ver os teus miúdos a dizer uma quadrazinha. Não, as pequenininhas... Não, isto é uma coisa encantatória. Encantatória. Bem, Guiçom, eu penso que Guiçom vai ser bom para os nossos pequenos. Vai ajudá-los a entender outras disciplinas. Estás a ver? Isto vai ser bom. E isto pode ter uma história da tradição, não é? E aí a antropologia, a sociologia, a história, podem ser disciplinas importantes. E a gente mostrar os cantadores. E agora há tantos meios. E há registros. E levar à escola velhos cantadores. Para eles ouvirem. Que eles adoram ouvir. Precisa dizer uma coisa. Desculpa. Mas aprende sempre a usar. Ou a gente tem esse dom? Aprende-se. Não, isso é o que o Alexis... É sem interrogação é o que o Alexis diz. É porque eu acho que é um dom... Eu também. Eu também. Eu também. Mas... É como o Alexis...